Fala pessoal, estamos na Praia dos Naufragados, a última praia aqui do sul da ilha, hoje A trilha foi bem tranquila, no inicio teve uma subidinha, como choveu ontem, tava um pouco assim, com dias antes de esbalar e tal, mas no geral a trilha é bem de boa, até o pessoal de idade, acho que deu uns 50 minutos, o inicio é um pouco ígrimo e depois mantém estado assim, algumas partes engoalhadas, tem uma cachoeirinha também, mas bem tranquilo. Aqui o mar é bem calmo, poucas ondas, é bem pra dar uma boiadinha, aqui tem até criança aqui, é bem tranquilo, só que é muito gelada a água, assim, de todas as praias a gente foi a mais gelada, então tem esse lado, mas aqui é pra contemplar, é bem bacana. Bem aqui a frente é a Praia do Sonho, ponta do Papagaio e aqui é a Pinheira. Costeando aqui, fazendo essa travessia aqui, costeando o morro, é a Praia da Solidão. Aqui Naufragados é a última praia do Sul. Também tem a opção aqui de retorno, quem não quiser voltar pela ilha, né, ou quiser ir pra outra praia, tem passeio de barco, tudo, o pessoal tem colete aqui, o pessoal aluga também, é, guarda-sol, cadeira, bem legal. Tem um restaurante também que a gente vai almoçar aqui, então não se passa fome, é importante, né. E também ali no início da trilha tem uma, no início aqui da, entrando na praia tem uma, tem camping, pra quem quiser acampar aí também. E quem prefere também acampar na praia, né, legal. Almoço servido, camarão à milanesa pra duas pessoas. Bem servido, hein, e as fitas são muito boas. Estamos aqui agora na parte leste aqui da Prédios Naufragados. Aqui tem uma, uma espécie de laguinha, aqui que o pessoal, de água parada, né, o pessoal dá uma curtida. Tem mais ali, o mato adentro ali, o fundo, tem até uma casinha ali, reto ali, ó, vou até dar um zoom. Ali tem um farol, tem mais uma trilha pra lá, vamos ver se a gente consegue fazer hoje também. Música Tchau, tchau. Tchau. Já fez esta trilha? Comenta pra gente como foi. Pra quem não fez, vale muito a experiência. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima.